E aí menino, cadê tua outra perna? Menino, olha gente, coisa linda, coisas da roça, maravilha, tem duas amarradas pra sair o choco e os outros ficam ali arredor, adorando, não é gente? E aí meninos, gente não, né? Os meninos e as meninas, cadê tua perna rapaz? Hein? Tá cansado, é? Por que que tu não deita, hein? Por que não deita? Ai gente, que maravilha, olha a minha, já largou os oito filhotes, já tá pondo novamente, maravilha. É isso aí, meu povo. Eu estou quase indo embora novamente. 17 ao 21, estou pegando um baú novamente. Um caminhão de entrega. Deixa eu ver se é material. Material de construção. E é isso, minha gente. A minha casinha continua à espera de um teto. Mas se Deus fizer em breve, eu termino. Infelizmente, não foi pra cá. Infelizmente, não foi dessa vez. Muito obrigada, gente. E até mais.